É um outro mundo, tu vai pra Europa, tudo... Sei lá, digamos que jogar no Brasil é tu morar em São Paulo E jogar na Europa é tu morar em Erechim É tudo perto, tu chega São Paulo é tudo longe E transferindo isso pro futebol, sei lá, imagina um Ceará, um Fortaleza É muita viagem 70 mil quilômetros por ano Isso é um absurdo E isso entra em campo muito mais do que as pessoas imaginam Não é muito difícil E lá fora era a barbadinha Uma hora tu troca de país O mesmo clima que tu pegar na Espanha, tu vai pegar na França Tu vai pegar em qualquer lugar Sai daqui agora, vai lá pra cima Vai lá pra Fortaleza, já chega perdendo E ao contrário, um Fortaleza jogar aqui 10 da noite no Ceará Já tava ganhando, beira rio, frio Os caras entraram assim, ó Ih, nós já sabíamos que ia ganhar Muda completamente, são vários campeonatos dentro E o Brasil, ele é... Não tem comparação, nós temos todos os climas Nós temos todos os campos, a grama muda Vai subindo, vai mudando Porque a grama lá de Fortaleza tem que ser mais resistente Então a velocidade do campo é outra Só que as pessoas não entendem Então esses são os bastidores muito grandes do futebol